E aí pessoal seja bem-vindo ao canal Aventurecia Projeto a Marquinha está falando Tico Paraná e no vídeo de hoje né a gente foi lá no rio Paraná acabamos ali virando o caiaque e levamos um azar aí molhamos a câmera perdemos a câmera molhamos o celular perdemos o celular e também né o tripé estava dentro do do caiaque a gente acabou perdendo mas importante que deu tudo certo arrumamos lá certinho depois ainda fizemos o passeio mas não deu para filmar muita coisa né a gente acabou ali levando é esse azar nem tudo dá certo né mas creio chego como sempre digo né chega de maria longa e bora lá E aí E aí Ah não vai para lá vai subir na árvore para subir Ela tá caçando a árvore Ela tá caçando a árvore Ela quer subir na árvore Ela quer subir na árvore Tenta colocar o braço pra ela subir na árvore Tá filmando aí de lado Não pode fazer mal com a bichinha não Ela quer subir na árvore Ela quer subir na árvore Tá tudo tranquilo Quer pegar o galho ali que você colocar lá Quer pegar o galho, quer o galho lá Vamos embora Vamos mexer com a cobra aqui Olha o rapaz do rio Ele tem um dia que a pouco não é gravado Tirar Vamos ver pra descer rapidão Tá fazendo coisa aí, né? Tá fazendo coisa aí Vamos lá, pegar tudo? Um pouquinho Tá fazendo coisa aí? Uhum Vamos lá Vai um pouquinho pra descer A descer aí Não, não tem mais Uma coisa que bonha Não é cara não Não é cara não Não é cara não Não é cara não Perfeitinho, garoto Não, ela foi pra subir na árvore Ela subiu aqui, subiu aqui Não, beijar na boca não Vou colocar no barco Vou colocar no barco Vou levar lá Pode ir Pode ir Tranquilo Se ela está aqui, ela estava na água Está longe Não faz nada Não faz nada Essa aí é cobre de água Entendeu? É, o negócio da facela O negócio dela é cobre passarinho Cobre ovos Acabou de ver Peca a mão aí Peca a mão aí O tipo pega Calma Ela quer subir no tipo Ela quer subir na árvore Ela sabe quem que é o macho dela Ela quer subir na árvore Aí, ela desconfiou da mão que é o homem Ele está filmando aí Ele está filmando aí Ele está saindo aí Ele está doido Ele está doido Ele está doido Caminha ela pra... Daqui a pouco passa um cachorro Um bicho chega Tem que pegar ela pra lá Senão o bicho vai pegar ela Vai assim pra... Deixa eu ligar o cara Olha outra cobra atrás disso aí Não dá bote Não dá bote Dá bote mas não Vai, vai Vai Fazer ele embora e não vai Vai Ae Consegueira Vamos lá Vai 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 Vamos lá. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de novo, no meio do Rio Paraná. Olha que bacana, gente. É isso aí. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá, gente. Ó, capivada. Vamos lá. 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 Obrigado.